A CPI de Combate à Violência Cibernética contra as Mulheres ouviu nesta quinta depoimentos de representantes de um projeto que atua com meninas vítimas de crimes cometidos no ambiente virtual, além de uma jornalista que trabalha há mais de 20 anos no setor de investigação policial. A terapeuta Carolina Carvalho disse que o projeto Mulher Solta a Tua Voz surgiu a partir do atendimento psicossocial que faz há anos com meninas vítimas de violência. Hoje, segundo ela, a iniciativa está principalmente em abrigos de mulheres ou menores e em escolas públicas. Carolina alertou que as redes sociais vêm se tornando altamente insalubres e perigosas e que muitas vezes as agressões ocorrem nos próprios perfis e até em mensagens privadas. Em muitos casos, segundo ela, esses crimes afetam a saúde e até a vida pessoal das vítimas. Pode ter sim explosão social, problemas de relacionamento, essa automutilação, crise de ansiedade que pode virar uma síndrome de pânico, depressão, automutilação, como eu falei. E no pior dos níveis, no pior, na hipótese, a gente tem o suicídio que ocorre. Quando a gente tem, incluindo a questão do abuso infantil, no abuso de menores, a gente pode ter também transtornos alimentares e junto com a automutilação, porque às vezes está muito conectado também. E uma coisa que eu acho importante lembrar em falando de mulheres adultas, porque a gente tem inclusive essa questão de queda de rendimento no trabalho, quando não abandono, dependendo da situação que ocorre. Outro depoimento foi da historiadora Helena Rossi, também integrante do projeto Mulher Solta Tua Voz. De acordo com ela, o grupo tenta ajudar as vítimas não apenas com apoio psicológico, mas fazer com que elas compreendam a violência que estão sofrendo. A violência é o que, acho que não lembro quem foi, se foi a Carol ou se foi o deputado, que é o sintoma. Então, quando chega na delegacia, a denúncia, quando uma menina se mutila, quando uma mulher tem queda do seu rendimento, é a ponto do iceberg que já vem acontecendo. E a gente proporciona também que, com o tempo, elas não serão capazes de compreender a violência que elas passam, como que elas compreendam também a estrutura dessa violência, o porquê que elas sofrem essa violência. Helena alertou que os crimes cibernéticos contra as mulheres estão cada vez mais fortes no Brasil e que é preciso criar políticas públicas em defesa das mulheres, que em muitos casos são cometidos por menores de idade. Por que a gente está assistindo um aumento de meninos que, armados, cometem violência nas escolas? O que está acontecendo? O que é isso? Isso é violência masculina, que está cada vez mais forte no Brasil. A gente está assistindo um avanço dessa violência que é masculina. A gente precisa dar esse nome. Não acredito que nomeando, né? E que esse é o espaço para isso. A gente aí sim consegue realizar políticas públicas efetivas para proteger as meninas e mulheres. O terceiro depoimento foi da jornalista Carla Albuquerque, criadora do canal Operação Policial, com 150 episódios produzidos disponíveis em diversas plataformas digitais. Carla disse que já ouviu relatos de mais de 100 meninas vítimas de violência e mais de 80 agressores que dispuseram a dar entrevistas. Um material com 120 gigabytes que colocou à disposição das autoridades policiais para futuras investigações. Durante o depoimento, ela fez relatos assustadores sobre o que vem ocorrendo nas plataformas digitais, que, segundo ela, tem mentores que planejam os crimes e obrigam as vítimas a cometer todo tipo de atitude. Eu já vi meninas mutiladas do pescoço até a coxa, onde não tem um pedaço do seu corpo que não tem um corte. Meninas que cortaram o pescoço. Meninas que colocam punhais, facas nas suas partes genitais. Introduzem. Meninas praticando crimes horríveis, como matando animais, colocando porquinhos da Índia dentro de micro-ondas, gatos no congelador. Assim, são coisas tão absurdas e bizarras que me faltam palavras. A jornalista alertou que é preciso urgentemente regulamentar as plataformas digitais. A gente está com um problema muito sério na mão e precisamos da ajuda de vocês. Eu não digo que nós temos que ter mais leis, mas nós precisamos modificar as nossas leis, nós precisamos entender o que está acontecendo, porque, inclusive, esse jovem que é agressor hoje, ele vai se tornar presidente e diretor de empresa lá na frente. A gente não sabe o nível de violência que ele vai estar perpetrando, infelizmente, daqui a alguns anos. Isso é muito grave, isso é muito sério. Eu tenho ajudado de todas as formas que eu posso. Hoje, eu acho que o maior enfrentamento é conseguir o material para ajudar a autoridade policial. Nós já temos, para que vocês saibam, 51 agressores presos ou apreendidos, porque temos muitos menores de 18 anos. Então, assim, o número é muito alto. Esse número deve dobrar, eu acredito, porque são vários, vários espalhados em todo o país. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, destacou que é preciso criar uma rede de proteção para as mulheres vítimas de violência cibernética, além de ferramentas que possam dar informações sobre esse tipo de crime. A deputada defende ainda a criação de um banco de dados nacional e concorda que é preciso punir, de alguma forma, as plataformas digitais. Já que esses crimes têm várias ramificações territoriais, o crime acontece em uma cidade do Sudeste, mas ele é incentivado por alguém que, por exemplo, está no Nordeste, que de alguma maneira tem uma participação na realização desse crime. Eu acho que ter uma condução nacional de coleta de informações, como bem colocou aqui, a criação de um perfil, de um banco de perfil da prática desse delito, a exemplo do que a gente deveria ter um banco nacional de DNA para identificação de autores de crimes sexuais, um banco nacional de registro de ocorrência para identificar, por exemplo, a participação de crimes, de criminosos de um estado em outro estado. Eu acho que ter um banco nacional desse perfil criminológico pode ajudar muito ao enfrentamento dessa violência. A relatora da CPI, deputada Índia Armelal, também defende a criação de uma legislação que possa responsabilizar as plataformas pelos crimes cometidos contra as mulheres no mundo virtual. As plataformas têm que ter o coração mais aberto. A gente não está falando que vamos proibir a pessoa de dar opinião, mas eu acho que regulamentar nessa questão, se está cometendo um crime e eles entregarem, eles têm que fazer isso. Música Música Música